Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. A gente vê aqui na imagem de satélite ainda nuvens bem carregadas se espalhando por grande parte do país. Inclusive, uma chuva já está ganhando força aqui no oeste do estado do Mato Grosso do Sul, que ainda apresenta déficit hídrico, aqui como a gente vê nesse mapa. Agora ainda temos uma umidade mais baixa no norte de Minas, Espírito Santo e grande parte da região nordeste. É nessas áreas onde o canal de umidade persistiu por mais tempo, que ainda temos uma umidade mais elevada. Mas agora a situação vai mudar bastante. Temos as chuvas voltando a ganhar intensidade sobre toda essa região, norte de Minas, Espírito Santo, sul da Bahia. Temos acumulados já ficando mais elevados, em torno de 100 milímetros. E é para o próximo período, principalmente, que essa chuva realmente vai ganhar intensidade. E aí sim dá para recuperar bastante essa umidade do solo, principalmente no estado da Bahia. E agora sim a gente já vai ter acumulados que passam facilmente dos 100 milímetros. E essa chuva consegue melhorar bastante a situação das lavouras, em grande parte da região do Mato Piba. Temos ainda 100 milímetros caindo também lá no estado do Tocantins. Então agora toda essa região já começa a ser beneficiada com essa chuva que vai vir para essa próxima semana. Ainda temos agora, em grande parte do centro-sul do país, previsão de volta de tempo um pouco mais seco. Temos também o estado de São Paulo já voltando a ter maiores aberturas de sol. E aquele excesso de umidade já vai começar a diminuir um pouco mais. E a gente vê também, em grande parte da região sul, que os trabalhos de campo vão conseguir seguir sem maiores dificuldades, por conta, então, do tempo mais seco, especialmente no estado do Paraná.